Se eu estivesse fazendo uma prova e quisesse determinar rapidamente o quociente exato da divisão de 123 por 5, o que eu faria é dobrar o número aqui, o dobro de 123 é 246, aqui está 246, mais aí eu divido por 10, a vírgula desloca-se uma casa para a esquerda, e eu posso dizer que o quociente exato de 123 dividido por 5 é 24,6. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 123 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Essa dica do início do vídeo serve sempre que você for fazer uma divisão por 5. Você pega o dobro do número e divide por 10. O dobro de 123 é 246, aí dividindo por 10, a vírgula desloca uma casa para a esquerda, e o resultado é 24,6. Fácil, assim você encontra o quociente exato da divisão. Mas se você quiser ver os passos do algoritmo aqui da divisão, do jeito que a gente faz aqui no nosso canal, a gente vai mostrar isso agora. 123 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 1 é menor que 5, pego mais um algarismo, formou-se 12, que já passa de 5 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 12 sem passar? Veja que 3 vezes 5 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 5 é igual a 10, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 12 menos 10 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3 aí, formando-se agora o número 23 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 23 sem passar? Veja que 5 vezes 5 é 25 que passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 5 é igual a 20, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 23 menos 20 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, não tem algarismo visível para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 24 e o resto é 3, eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 24 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 123 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 24 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 123 não é divisível por 5, ou de forma equivalente, dizemos que 123 não é múltiplo de 5. Para continuar com a divisão, não tem problema, basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo zero, formou-se agora 30, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 5 é igual a 30, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração fácil, porque 30 menos 30 é zero. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. O quociente exato da divisão é 24,6. Eu suspeitei desde o princípio. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 123 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma delas recebe 24 reais e 60 centavos, pois você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize a divisão de 233 por 5, e deixe um comentário com o quociente exato dessa divisão. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!